Ai que emoção, tá chegando o Super Mega Evento do Ano! Compartilhem suas ideias com a hashtag FandomFest Vai ter música, desafios, meet and greet e tudo super mega top que nem eu! E também vão estar vários dos seus webstars favoritos, tipo por exemplo vai estar... Não! Sem spoilers! Bom, e também vamos ter os melhores apresentadores do universo! Peraí, peraí, quem é que vai apresentar? Você não vai mais? Não percam! Não percam! Vai ser incrível! É! E aí, bora buscar os ingressos? Vamos! Vocês estão sempre concordando! Vamos! Agora! Tá bom! Manoel, eu adorei a sua obra prima! Como se chama essa sinfonia? Só um segundo Alex, eu tô tentando tirar a música! Anda primo, que temos coisas mais importantes do que brincar de ser poeta, como o meu vídeo! Eu só vou roubar uns minutinhos valiosos do seu tempo! Ah! Tá! O que vai ser? Confissões! Que foi? Quantos segredos ocultos você tem pra revelar pro mundo? Você nem imagina! Beleza! Oi Mega Gente! E bem-vindos ao novo vídeo do Soy Alex! A pedido de todos vocês, eu vou confessar algumas coisas sobre mim! Mas uma delas é mentira! Quem adivinhar qual, vou passar a seguir em todas as redes! Eu confesso que eu tenho uma pinta na minha escápula esquerda que tem forma de um cachorro tocando guitarra! Confesso que sou um pouquinho desorganizado! Não, tá bom! Eu sou bastante desorganizado! Eu sou dessas pessoas que acham que a xícara do café levita sozinha até a cozinha pra ser lavada! Victor! Não, mas assim é impossível de gravar! Alex, pode falar com o Victor? Faz dias que ele não sai daquele quarto! Se quiser, eu posso tentar conhecer! Não, não, não! Isso é tarefa do Alex! Vamos, vamos! Mãe, estamos gravando! Por favor, filho! Colabora! Ele tá numa fase muito difícil! Já sei! Vai fazer dez anos do acidente! Você já disse mil vezes! Mas só o que o Victor quer é ficar sozinho! Deixa ele! De verdade! Se quiser eu falo com ele! Não, deixa! É a ladainha de sempre! A saudade do Lucas! Saudade da Helena! Ele não quer sair! Essa é a garota da banda, não é? É... Não quero mais ouvir falar da Helena Urquiza nesta casa! Ficou claro? Uhum! E do Lucas! Todos temos saudade! Priminho! É melhor irmos! Oi, minhas carminuras! Bem-vindos ao novo vídeo do Sou Carminho! No dia de hoje eu trouxe outfits perfeitos pra ir a um show, uma festa, pra sair de noite! Então eu vou mostrar alguns looks e vocês podem escolher o que mais gostarem! Este é o mais informal e eu adoro! Porque é super confortável! E posso usar com salto alto, salto baixo... Esse outro é mais elegante! Eu de verdade amo usar em eventos especiais e... Desculpa! Foi mal, foi mal! É que esse vestido foi presente do... Meu namorado! Bom... Meu ex... Desculpa gente, desculpa! Eu já estou muito melhor! Eu estava pensando em... Em não postar isso! Mas por que não? Por que não? Eu... Eu quero que me conheçam... Do jeito que eu sou! Com... Com meus momentos bons... Minhas... Minhas fraquezas...